Olá, meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. Quer saber como eu ganhei esses superpoderes? Então, e se muito mais aventuras eu vou contar aqui agora na minha história. Sabe quem sou eu? Eu sou um super-herói. Eu sou o Flash. Ai, ai, mais um dia, cara. Hoje vai ser bem legal, né? Tomara que hoje seja bem irado, né? Porque, enfim, né? Um dia eu novo nesse trabalho, eu tô fazendo muitas experiências pra, enfim, Conseguir descobrir, né? O que causou aquilo que estragou minha vida. Mas, tudo bem, é, por enquanto tá tudo legal, né? Muito bom e, é, eu acho que tá de noite agora, eu acordei meio cedo, hein? Bom que eu acho que eu chego antes pra fazer minhas experiências lá no Laboratório Stars, né? Então, vai ser bem melhor assim, né? Então, ok, pegar minhas coisas aqui, né? Pegar um donut aqui, minha mochila. Pegar meu uniforme de cientista também, né? Caraca, esse trabalho de cientista forense meu me mata de cansaço, Mas, eu tenho que descobrir pra saber o que aconteceu com minha mãe. E eu, eu não vou deixar meu pai ser levado à culpa por isso. Porque ele não fez esse crime aí que tanto dizem aí. Ai, mas, beleza. Bom, agora eu tô vestido e eu vou dar um fora daqui, né? Ah, ok. Caraca, esse apartamento eu tenho que sair dele logo, né? Porque ele tá ficando meio ruim aqui, não tem nada. Ah, enfim, já, meio que eu já tenho que ir, né? Tenho que ir. Então, beleza. Eu acordei meio cedo mesmo, hein? Eu tô meio empolgado, mas demora um pouco pra eu chegar até lá, né? Imagina se eu tivesse uma super velocidade. Seria bem mais rápido pra eu chegar ao meu destino. Mas aí, infelizmente, eu não tenho isso, não. Então, eu vou ter que andar bastante aqui pra achar esse lugar. Ah, mas tudo bem, né? Tudo bem. Caraca, mas verdade, hein? Seria bem legal eu ter super velocidade. Imagina como é que ia ser irado, né? Eu não sou que nem um super herói, tipo Batman, Superman, mas imagina se eu fosse, né? Ah, é. Antes de ir pro trabalho, eu tenho que falar com meu pai, né? Meu pai, eu não acredito que ele tá preso aqui sem ter feito nada, cara. Os policiais são os corruptos. Mas tudo bem. Bom, vou entrar aqui. Exatamente aqui mesmo. Ah, pai? Olá, meu filho, Barry. Como vai? Você anda bem? Então, pai. Ah, eu ando muito bem, mas, enfim. Eu... Foi mal, pai. Ah... Eu quero muito te tirar daí. Eu não aguento ver você preso, porque você acabou que não fez nada, mas policiais te prendem. Não se preocupe comigo, filho, porque eu já tive minha vida, entendeu? Você tem que seguir a sua. Você é um jovem ainda. Tem muita coisa pra fazer. Não tem que se preocupar com um velho como eu. Entendeu? Você tem que seguir a sua vida. Ai, ai. Caraca, cara. Eu vou tirar meu pai. Aí, algum dia eu vou tirar ele daí. Eu tenho certeza. Eu tenho toda a certeza. Mas agora eu tenho que ir pro laboratório e stars, né? Eu não lembro da que é, cara. Eu me esqueci. Eu acho que é aqui. Não, pera aí. Nossa, eu tô esquecendo de onde era o meu próprio trabalho. Bem aqui, bora. Ah, mas beleza. Beleza. Mas tudo bem. Vamos entrar aqui. Eu tenho que fazer logo experimentos, né? Pra ver se eu consigo me aprimorar um pouco, né? Beleza. Vou ali no elevador. Nossa, não chegou ninguém, né? Obviamente. Eu cheguei muito cedo hoje, mas tudo bem. Caraca, eu acordo cedo. Eu não sei que mania é essa que eu tenho, mas tudo bem. Ah, ok. Ah, bem aqui mesmo, né? Beleza. Cheguei. Cadê mesmo? Onde é que eu tinha deixado minhas coisas? Ah, é bem ali. Ok. Só tenho que aprimorar mais minhas coisas mesmo, né? Que eu tava fazendo meus experimentos. Então, bora ver se eu consigo fazer algo bem legal aqui, né? Ah, é. Eu tava fazendo esse experimento aqui das garrafas. Bom, cara, que eu ainda não consegui fazer direito. Eu acho que eu só vou jogar isso bem aqui. E isso... Calma aí. Caraca, bem aqui mesmo, ali. Ah, beleza, cara. Ah, cara, tá de sacanagem que agora começou essa chuva. Bem na hora que eu ia fazer meus perigos. Ah, droga, o raio tá me atingindo, não. Ah. Eu sou o homem mais rápido do mundo. Eu sou o Flash. Ah, droga, o raio tá me atingindo, não. 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 Ah, droga, o raio tá me atingindo, não.